Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Meu nome é Marcelo Mendes, eu sou produtor musical e hoje eu vou trazer aqui a cantora Vanny Vabila com o cover My Heart We Go On da Serene John. Essa música que foi um sucesso estrondoso com o filme Titanic. Se você ainda não é inscrito, se inscreve logo porque já vamos começar. E se você já é inscrito, muito obrigado. Deixe aí seu like, seu comentário e a sugestão do próximo vídeo que você quer que eu reaja aqui. Ah, e vamos logo antes da pipoca esfriar. Amém. Uma coisa muito importante na voz, na melodia, na interpretação, é que você tem mais ou menos 30 segundos para conectar, se conectar com a música. E como é uma música muito poderosa, muito forte, essa música foi muito bem interpretada pela Celine, a gente já tem na mente da gente uma ideia do que ela é. Então é uma responsabilidade muito grande de alguém, um outro cantor, tentar interpretar essa música. Mas o que eu gosto dela é que ela está trazendo algo bem original no seu timbre, na sua interpretação, sem perder a ideia da melodia. Me, far, wherever you are, I believe that my heart does go home. Oh, small, you're all not on And you're here in my heart My heart will go home. A suavidade com que ela traz a melodia na voz dela cria essa atmosfera de conexão entre a gente que está ouvindo e ela que está interpretando. Ela está trazendo isso com a suavidade, com a clareza, com a honestidade muito grande dentro dela. Um sentimento muito genuíno. Eu gosto quando um cantor me faz viajar na voz dele, na melodia, na forma que ele está cantando. Ela faz isso bem. Me, far, wherever you are, Eu acredito que ela está trazendo algo assim. E você sabe que ela está fazendo algo assim. Eu acredito que ela está fazendo algo assim. E você está fazendo algo assim. Isso mostra que você precisa encontrar a sua própria maneira de passar a mensagem da música. Você é um cantor, você recebe essa mensagem, transforma isso em sentimento e passa da sua forma. E essa originalidade que é importante no cantor, quando ele pega algo que já existe, transforma em algo dele, se apropria disso e lança novamente para o mundo. Essa interpretação está fantástica dela. Gostei também do cenário, das imagens. A música é muito difícil, muito difícil. Para mim o desafio dessa música não é só a parte técnica, mas é o sentimento que você vai expressar nela, aquilo, o impacto que você vai causar com o que você sente no outro que está te ouvindo. Esse é o maior desafio. Muito bom. Doce, suave, leve. Uma viagem. Muito bom. Esse plano fechado aí também ficou muito legal. Muito legal, muito bom. Adorei. Eu adorei como ela cantou essa música, porque é uma música muito difícil, não só pela parte técnica, mas pela interpretação. Até porque a gente já conhece essa música na voz da Celine, que é uma grande cantora, e traduziu essa música com um sentimento muito forte, e a gente se conectou muito com ela. E ela trouxe muita emoção para a música, porque ela conseguiu imprimir todo esse sentimento que a música já tem, mas da forma dela cantar. E isso que é o diferencial de um cantor, é pegar uma música e cantar da sua maneira, do seu jeito, com a sua interpretação. E esse para mim foi um grande desafio, porque não é qualquer música, é uma música da Celine Dion, que fez sucesso no mundo inteiro. Parabéns para a Vani, porque ela conseguiu cantar a música de uma forma tão original, e trazer uma nova perspectiva para a gente. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário, e se você não é inscrito, aproveita agora, se inscreve logo. E se você já é inscrito, muito obrigado por estar aqui comigo novamente, e deixe aí a sua sugestão da próxima música, quem sabe não seja a próxima música que você deixou aí, que eu reaja para você. Nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço e até lá.